Olá pessoal, hoje eu trago uma novidade incrível para vocês. Após quatro anos longe das telinhas, a talentosa Alessandra Negrini está de volta em Travessia, a nova novela da renomada autora Glória Pérez. E não é só isso, a atriz está comemorando a oportunidade de interpretar um papel completamente diferente do que estamos acostumados a ver, a doce e engraçada Guida. Mas infelizmente nem tudo são flores para a bela Alessandra. Aos 52 anos de idade, ela tem sido constantemente questionada sobre sua aparência jovial e isso tem a incomodado bastante. Em uma recente coletiva de imprensa, a atriz foi enfática ao dizer que as pessoas têm o direito de parecer quem elas quiserem e que não há necessidade de comentários desnecessários sobre sua idade. Mas voltando à Travessia, a trama promete ser repleta de emoções e reviravoltas. Alessandra Negrini interpreta a Guida, irmã de Leonor, Vanessa Giacomo, que no primeiro capítulo parecia ser a companheira perfeita. No entanto, tudo muda quando Leonor descobre que o noivo de sua irmã é seu ex-namorado Moretti, Rodrigo Lombardi. Isso acaba expondo algumas feridas no relacionamento das irmãs que estavam escondidas. Guida é uma mulher solar, um pouco avoada e que promete render momentos de muito humor ao longo da novela. Esse papel é uma novidade na carreira de Negrini, que normalmente é escalada para viver vilãs malucas em outras novelas, como Orgulho e Paixão, Boji ou Oji, Lado a Lado, Paraíso Tropical e Desejos de Mulher. A atriz ainda revelou que gostaria muito de fazer um papel mais popular, algo que nunca teve a oportunidade de fazer em sua carreira. Enfim, Travessia tem tudo para ser um grande sucesso e estamos ansiosos para ver a performance de Alessandra Negrini nesse novo desafio. Não percam!